Música Então pronto, estamos aqui em Canindé de São Francisco E os estudantes aqui, o nome? Camila, Davi e Lucas Fazendo uma visita aqui na nossa casa Sejam bem-vindos Muito obrigado Bom dia Amanhecemos aqui bem tranquilamente no centro da cidade de Canindé de São Francisco Ao lado da praça Agora vamos organizar as fotos E fazer o que você falou? E tocar Então toca Olha só Amanheceu o dia menino Nossa, não é assim É, pronto Gente, é um bom dia, começou bom Estamos saindo agora aqui na cidade para dar um passeio Vamos aqui conhecer um pouquinho E dar uma reconhecida na área aqui Aqui é o centro onde tem o Banco Brasil Câmara de Vereadores Canindé de São Francisco Prefeitura Banese Bradesco Correios, aí vai Tem coisa diferente, né? Tem umas fogas bem aqui Passar logo na feira Deixa eu encontrar a filha Ó, uma papeira aqui Tem um calçadão E nós batendo perna aqui Canindé de São Francisco Nossa, ainda compra aqui E continua a compra E tá aumentando O carrinho tá ficando pequeno A gente tá fazendo compra aqui E tem uma pessoa que gosta de xixi Por que você não faz xixi aqui? Costumava fazer xixi só em casa, né? Tá apertada, ó Você tem que ter as perninhas cruzadas E nós no caixa aqui pagando ainda, ó Passar no caixa E tome E tome cinco minutos a mais E tome pressão na bexiga E o entregador vai levar a nossa compra Porque ficou pesada E aqui estamos bem de frente Com a Igreja Católica E estamos na pracinha novamente Voltando pra casa Conseguimos a senha da internet aqui Com a Câmara Municipal de Vereadores Cabrito dos Vereadores Obrigado pessoal da Câmara Valeu aí Nós rebotizando Batendo as pernas Andando Aqui mais um bairro de moradia Da cidade Pra conhecer um pouquinho Como é a realidade aqui da cidade Ah, sim Deixa eu gravar você e ele, né? O tal da edição Não, eu dito O tal da edição é uma coisa mágica, né? Então Nós somos Dalcio e Marilda 30 anos juntos Dois filhos Três netos E vivendo o sonho de viver no mundo Viajando por aí Conhecendo o Brasil E futuramente fora do Brasil Então, hoje Quarta-feira Uma quarta-feira Tempo gostoso E Canidé A cidade oásis do sertão sergipano Sempre recebendo Uma grande leva de turistas E nessa manhã Chegando por aqui O Jabuti Motor Home É uma espécie de um trailer Uma casa andante Rodante Que anda pelo mundo Que também ama o nosso Nordeste É isso, Marilda? É isso Tá amando conhecer melhor A gente já conhecia um pouco E agora a gente está indo com o tempo Então, Canidé recebendo A Marilda E o Dálcio E Canidé hoje É o ponto Vamos dar uma conhecidinha aqui Na estrutura É um ônibus Na verdade Todo equipado Tem cozinha Tem uma sala de estar Tem cama Já me deu até vontade De rodar o mundo nele Sem dúvida Dálcio Marilda Vocês são bem-vindos Aqui Em Canidé De São Francisco Atenuamos Eu falei Mas nós nem tiramos uma foto Toda gravação É A mesma gravação Eu tenho um No meu WhatsApp Eu tenho um grupo de notícias Notícias Canidé Então tudo que acontece na região Eu já vou colocar no meu grupo Notícias Canidé Então, estamos recebendo em casa aqui A jornalista Oi, Betinho E Que mais? Youtuber Radialista Oi Youtuber Assada Oi Demi Boa tarde Betinho Boa tarde Meus amigos Olha que lindo Chegando o Betinho aqui Eles rodam o mundo aqui, Betinho 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 é socorrista Enfermeiro Olha Aquela pessoa do coração Bem bonito E é o nosso Miss Gay Canidé Estão indo a Minas Agora Miss Brasil Miss Brasil Que massa Que massa Ai, que delícia Vai poder primeiro de setembro Vai estar ótimo Vai Uma luta Uma luta Aqui eles tem tudo É que eu encontro de tudo Na época não existia A gente não sabia que existia Aliás, eles sabiam Porque ele assistiu o vídeo Da Eola das Loucas Saiam todas Né É Alegres É Um filme americano Um filme americano Da Eola das Loucas E elas viajavam no motorhome Era um travesti Sim Tinha umas bandeiras coloridas Sim É, bem alegres É, bem alegres Meu vídeo é muito legal E ela conhecia aquele só Mas a gente não imaginava que existia uma casa assim Tem uma... Roberto Vai me chamar o de Betinho? É o Miss Gay Miss Gay Canidé Miss Gay Canidé É um representante do Césipe Lá em Minas Gerais Ó, do Estado? O Estado do Al? O Brasileiro O Brasileiro Olha a honra nossa aqui, ó Isso aí Que legal É uma honra Recebê-lo Uma honra receber aqui o Miss Gay Canidé Miss Gay Sergipe Fiquem saindo representar o Estado do Sergipe no Miss Gay Brasil É muito massa Nem tô me sentindo massa Não vou ver azar nenhum desses Você coloca no grupo Essa dame descobre tudo Até o ônibus carro Sim, que eu tô passando É Obson, né? Oi Se inscreva aqui Obson É cozinheiro profissional É chefe de cozinha Chefe de cozinha É chique Eu não sou tão chique Sim, pode entrar Pode conhecer pra lá Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Nossos atletas Isso, é muito legal esses atletas Obrigada Não é por nada Nada bom Tem cartãozinho? Tem aí Deixa eu pôr ele lá Pega lá o endereço Não, mas é facé levar mais um Porque se ele mora É, acessem Viu? E divulguem Tchau Tchau, bebê Tchau Eu coloquei na minha página Do BBB Ei Ô, bebê Veja também Por aí com o Dami Alves Viu? No Youtube Por aí com o Dami Alves Meu canal também, viu? Por aí com o Dami Alves Dami com M Dami Por aí com o Dami Alves Dami mamãe. Oi gente, hora boa de mandar os abraços, agradecendo a todas as pessoas que estão colocando comentários nos vídeos e é de lá que a gente faz a lista de abraços, quem comenta nos vídeos ganha abraços e hoje o nosso abraço vai para o Danilo, Ariane, Júlia e Pedrinho, que são de Divinésia, Minas Gerais Ernesto, lá de Poço Verde, Sergipe, o Jair Barreto, que é de Itaboraí, Rio de Janeiro, Jair Barreto e a Raquel Freitas de Itaboraí, Rio de Janeiro, Maria Clarete Nazaré, que é de Botuporanga, São Paulo, Silene Valéria e Fernando Walter Silva, Luciana Reis, que é de Contagem, Minas Gerais, o Giliano, Elisama e Caleb, lá de São José da Coroa Grande em Pernambuco, Divas da Praia, que são a Marta e o Ivan, lá de Maragogi, Alagoas, Valdir e Sida, de Avaré, São Paulo, Francisca Baje e Antônio, que são de São Paulo e a gente conheceu eles lá na Praia do Saco, em Sergipe, José Carlos Costa, que é de Brasília, Distrito Federal, Josinete Cabral, de Recife, que é a irmã do Adalberto CM, lá do Espírito Santo e o Enilson Martins, que é de Maratais e Espírito Santo. Abração, gente, muito obrigada por estarem assistindo e comentando nossos vídeos. Beijos, beijos! Estamos saindo aqui com o hotel, dar uma volta na cidade e conhecer. Vamos lá, aventurar aqui em Canendê de São Francisco. Aqui nós pegamos uma carona com o hotel. Tchau! 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 Música Aí era, antigamente era a Foz do Rio Natural, a Foz bem larga Nós aqui pra gente dar um passeio e conhecer um pouco do paredão da barragem e do Rio São Francisco E eu vou aonde? Aonde? Mostrar o Mandacaru Rio São Francisco é o leito natural, segundo o Theo E a comporta da ordem elétrica estava acima ali, chique demais hein Segundo o Theo, até pouco tempo o rio era muito mais largo, vinha até aqui em cima no barranco E agora está diminuindo o volume de águas, está seco Música E aí a Eliane, esposa do Theo, está nos recebendo aqui na casa deles hoje Música 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 O presente aqui, um buque feito de EVA Acreditem se quiser, mas foi feito Pela Daniela e Adriana Música Música Nós estamos aqui na feira da cidade, a noitinha, depois de um sono, agora é tarde, está bem fresquinho, feita da reforma agrária, apoio pelo INCRA, terra de sol. Vamos ver o que é munguzá, milho, leite e coco, produto doce, munguzá, xerém com galinha, galinha, capoeira e mistura, põe uma porção, põe o xerém e põe o xerém. Ah, legal, diferente, obrigada. Nandaria, Andréa e Douglas. Andréa e Douglas. Parece que ela está cansada, trabalhou demais hoje. É de manhã. Cidade boa para visitar, que tem várias paisais. Um, 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 um